Deixa eu falar um trem para vocês, eu não sei se vocês viram, mas o Corinthians... Ai como eu estou feliz, que final de semana meus amigos, o Palmeiras classificou, não foi nada fácil com o São Bernardo e o Corinthians caindo aí para o Ituano. Agora a gente enfrenta o Ituano na SEMI, independente dos outros resultados, porque o Ituano tem a pior campanha, tem a pior campanha, o Corinthians caiu para o time de pior campanha. E isso foi muito bom, e é óbvio que eu vou vir aqui e ver as reações dos corinthianos, depois ver os memes também. Eu ainda estou fazendo, enquanto eu estou com você, eu estou vendo os memes, então eu vou ver alguns aqui, depois você vai lá porque vai ter coisa nova, porque quando o Corinthians perde a gente produz muita coisa. Beleza? Fim de jogo, foi o que postou aí o ADM. Quanto foi? Informa para nós, deixa eu ver isso aqui. Entrou com o time errado, poderia ter sido mais ofensivo. Três medalhões erram os pênaltis novamente. Fábio Santos, eu fiquei surpreso que o Fábio Santos errou no pênalti, mano. Fábio Santos, Fagner, Gil, lamentável. Aí que tá. Ah, ele estou com o time errado, não sei o que tem. Cara, é com o Ituano. Se tivesse, ele estava com o sub-20, tinha que se classificar. Nossa, o Neto Domingo. O Neto Domingo vai ser coisa linda, hein? Nunca mais assisto nenhum jogo do Corinthians. Quanto foi o resultado? Eu consegui ver o jogo, com certeza. O Coringão venceu. Olha o Churrasco. Chega, não aguento mais. Protesto no CT. Não, não vai. Chupa Corinthians, timinho. O que é que aconteceu? Conta pra mim. Cadê o placar? Quanto foi mesmo? Torcer pro Corinthians, assistir o Corinthians, foi feliz. É impossível, cara. É impossível. Eu quero morrer. Rubro Negra e Itaquera, o resultado é o mesmo. Ah, flamenguista zoando, velho. Aí é difícil, hein? Para mim, é o maior vexame... Fala, corintiano. Para mim, é o maior vexame da Neoquímica Arena. Cair para um time que estava brigando contra o rebaixamento. Será que ainda vão defender esse Lázaro, que no jogo importante mostrou que ele não é treinador? Os três jogadores que eu mandaria embora no início do ano erram pênaltis. Coisa chata e Itaquera. Pênaltis contra o Rubro Negro não tem outra opção. Então, eu sei que grande parte... Essa zoeira aqui já está manjada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não se pode levar um jogo para os pênaltis contra o time de menor expressão. É isso que eu falei. Independente do time que entrou, velho. De menor expressão, ainda mais jogando em casa. Imagino o quanto eles treinaram para esse momento. Eles igualam as forças. Inadmissível essa eliminação. Vexame, mas vamos em frente. Tem muito ano pela frente. Eu acho que isso não é exatamente uma boa notícia, mas tudo bem. Corinthians vexame total. Fagner não pode nunca mais bater pênaltis. Aliás, os números do Fagner em pênaltis... O aproveitamento dele em pênaltis é impressionante, cara. Perdeu contra o Palmeiras, contra o Flamengo. E agora, novamente, contra o Ituano. Vexame total. Aqui é o último lance. Deixa eu ver. Hino do Corinthians. Salve o Corinthians. Vida de inseto é foda, hein? Volta VP. Será que a Fiel está com saudade? O Victor está com saudade da sogra agora? Isso aqui é bom. Clássico. Isso aqui é muito bom, velho. Vamos dar uma olhada lá nos memes, então, cara? Vamos dar uma olhada lá rapidão? Bora. Sim, tem muita coisa. Quando os caras... Tem muita coisa. Começou já com o gol dos caras, né? O Cassio não defendeu porque não foi o De Bruyne que chutou. É com certeza que ele defenderia o De Bruyne. Aqui é uma risada gratuita. O resumo também. Pedindo a risada. Não tinha como ser diferente. Ah, isso aqui é bom, hein? Pegou na goiaba. O Gil bateu igualzinho. Ele bateu lá contra o Boca Junior. Só que dessa vez não deu certo, né? Semifinal. Semifinal. Acesso negado. Atualizando aí o meme do Sormani. Semir Renato Augusto eu não consigo. Problema do Fagner quando tem que chutar a bola e não é um adversário. Exatamente, cara. Se fosse um adversário... Devia ter falado que ali era a canela do adversário. Eu teria feito o gol, velho. Vamos ver aqui. Ah, ó. O Jefferson... Aliás, o Jefferson Paulino aí. Presta atenção que contra nós ele joga muito, tá? Ele é palmeirense aí e tudo mais. Pra ele deve ter sido uma sensação incrível. Mas, olho nele, hein? Olho nele aí na semi. Ó, Verdão campeão da Copinha. Campeão da Supercopa. Entubando o Flamengo. Os caras perdem 4 final na sequência. Gambá é eliminado em casa. 2023 impecável até o momento. Agora eu vi que eu dupliquei esse meme. Vamos ver aqui. Ah, não dá nada. Vai ficar... Ah, tá. Enquanto eu falo com vocês eu vou trabalhando. Vocês viram, né? Isso aqui se chama eficiência. Enfim, até aqui 2023 muito bom, né, cara? Esperamos que continue assim. E o bate na trave! E o... Na trave! E direita de Jefferson Paulino! O Paulino saltou na esquerda. Gil tinha um gol aberto na direita. Bate na trave. O Gil não faz. Se direita... O Gil bate... É o Saraiva. Vai tomando posição. Saraiva na entrada na grande área. Autorizado. Pé direito. O Saraiva! Bola na rede! Gol! Que clima gostoso na rádio, craque, né? Eu tenho que estar com saudades. É foda, hein? A doutora, não me engano, quem classifica é o Ituano. Caramba, né, cara? O Ituano que quase caiu no bagulho e não passei. Sou pequeno demais. É isso. Ou se o time é de respeito ou a camisa dele... 10 dele é o Roger Guedes. Os dois ao mesmo tempo não dá, cara. Ó, achei o Roger... Não sei se vocês também acharam isso. Mas eu achei o Roger Guedes meio amarrado aí nesse jogo. Aqui, ó, que eu falei que eu tinha duplicado. Aqui, ó. E o Roberto Crava. Primeiro título pelo Corinthians vai ser o Paulista. É, parceiro. Não foi. Ó, o Bruno aqui, ó. Pode puxar. O Corinthians tem mais eliminação Itaquera do que parcela paga. Eu tenho certeza disso, velho. Aqui, ó. Aproveitamento do Fagner. Em 2016, perdeu na semi contra o Dax. Foi Itaquera também, né? Em 2018, na... Ah, tá. Na... Na... Perdeu o pênalti na final contra o Palmeiras. Em 2018. Ah, tá. Aqui a gente acabou perdendo. Em 2022, perdeu na final da Copa do Brasil. E em 2022, perdeu o pênalti nas quartas para o Ituano. Meu Deus. O mundo quando o Corinthians perde. É exatamente assim, cara. É um mundo melhor. Um mundo cheio de alegria. Comenta aí. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Vamos curtir a semana que vai ser boa demais. Tamo junto.